Meus amigos, beleza? Todo mundo bem? Trazendo aqui mais um vídeo hoje pra vocês Um vídeo interessante Então, antes de eu começar a comentar alguma coisa Eu quero que vocês deixem um like aí por baixo Pra ajudar o canal, pra que esse vídeo chegue em mais pessoas E, além do like, comenta a sua opinião Depois que você ver esse vídeo, no final, se comenta a sua opinião E também, compartilha Pra chegar em mais pessoas, mais amigos Que precisam de saber sobre esse tema Então, vamos lá galera Tá vendo? A lavoura tá bonita Porém, a lavoura já tá sentindo falta das chuvas Até que ponto vai chegar A falta de chuva na lavoura Então, eu acredito que ainda não deu grandes prejuízos Porém, acredito que uns 10 a 20% Na produção Já vai diminuir Por quê? Essa lavoura aqui É uma lavoura que teve uma produção pequena Uma produção pequena Olha lá no alto A lavoura nova que tava bonita Que eu mostro o vídeo pra vocês Acabou Consegui isso Cai nas folhas e tudo Infelizmente Nós vamos ter prejuízo E vamos ter que fazer um serviço correto Pra que Podemos amenizar esse prejuízo Como vamos fazer? Primeiro A matéria orgânica É uma coisa que retém água Então Sempre que puder tá adicionando Ou arrumando um jeito de algo Que mantenha a matéria orgânica Vamos tá fazendo A calagem correta também É outra coisa Que ajuda A Tá segurando água no solo Por quê? Porque Ela Retém a matéria orgânica Ela A profunda a saída Então A raiz mais profunda Vai o quê? Vai O café vai ter Menas falta de água Olha galera O solo Solo seco aí Você pode cavucar aqui Pode cavucar 20, 30 centímetros Tá seco aí Mas Se as raízes dele Estiver Profunda Na camada de 20, 30 centímetros Provavelmente lá Ainda tem uma reservinha d'água Pouca Mas ainda tem E é essa Pequena reserva Que vai fazer toda a diferença Então é ok É um solo bem corrigido É o melhor jeito De estar amenizando As secas Que estão cada vez Ficando pior Cada vez aumentando mais Então Essa é a dica de hoje Então E é uma coisa Que não sai Tão Além do que A gente pode É lógico Vai aumentar os custos Um pouco Mas essa matéria orgânica Você não vai aumentá-la De uma vez Você vai Aumentá-la Gradativamente Que dentro de 2, 3 anos 3 anos Você já vai ter Uma boa quantidade De matéria orgânica E ela É a que faz Toda a diferença No final Outra coisa Que está aparecendo Na lavoura É Essas manchinhas Aqui Vamos ver se vai Dar para ver Está vendo Essas pintinhas Alaranjadas Isso É início Da ferrugem A ferrugem Tardia Então Como é que Vamos controlar Essa ferrugem A minha dica Do momento É Nada Por que Enquanto no chover Não tem como Corrigir Então Se não tem como Corrigir Nós não podemos Fazer nada Agora A partir do momento Que começar As chuvas Aí nós vamos Estar fazendo Uma correção Uma correção Como? Através De Remédio solo Remédio solo Aplicado Entre final De outubro A começo De novembro Esse É o primeiro Choque Que nós vamos Estar dando Outra coisa Começou o período Chuvoso Já vamos Estar adicionando O cobre Nessa primeira Pulverização Assim que chover Nós não vamos Utilizar o cobre Mas na segunda Pulverização Do No pré-florada No pré-florada Sem cobre Mas no pós-florada Nós vamos Estar utilizando O cobre Cair Já vamos Estar O cobre Age como curativo Então Nós já vamos Estar amenizando Essa ferrugem Isso você vai Estar Ganhando Um dinheiro Extra No final Como eu já mostrei Os botões Estão Preparados Agora É só Esperar a chuva Para nós Temos A coisa Mais linda Que existe No cafezal Que é a florada Então O vídeo Fica por aqui Igual eu já falei Deixa o like Comenta Porque Vamos estar Mostrando Os tratamentos Até hoje Eu não consegui Fazer a calagem Comprei o calcário Já Ó Bem tempo Comprei o calcário Em julho Até hoje Não me entregaram Vamos ver Segundo que me falaram Me entregam Semana que vem Me entregando Eu estou aplicando Já está ficando Meio tarde Mas o que a gente Pode fazer Não está na mão Da gente Então Mesmo assim Se o calcário Chegando Eu vou estar Corrigindo o solo Vai Não vai ser No período Ideal Porque a calagem Pela lógica Eu já era Para estar com ela Pronta Só que Como não tem Não me entregaram Eu não tenho O que fazer Mas É isso aí Tem horas Que o contratempo Não tem como fazer O serviço perfeito Mas sempre que puder Está sempre fazendo O serviço No tempo certo Então galerinha Deixa o like Comenta Compartilha Porque Vamos crescer juntos Esse é o lema Então Falou Eu já estou Eu já estou Eu já estou Obrigado.